Olá, meus alunos! Estamos de volta. Então, estamos aqui com as atividades complementares do Patch 2. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Ok? Então, nono ano, ensino fundamental, Patch 2, atividades complementares, língua inglesa. Ok? Então, logo depois da vinheta, nós vamos a essas explicações. Vamos lá, então. Então, vocês vão colocar aqui, né, o e-mail institucional de vocês, full name, nome completo, grade, a série, né, nono regular 1 ou nono regular 3. Anotem aí. Então, vamos ver o que são linking words. Então, vocês vão precisar dessa teoria aqui para vocês fazerem os exercícios. Vocês viram um pouco dela lá no Patch, né? Agora nós vamos ver ela mais completa, tá bom? É um pouquinho longo, gente, tá? Mas é necessário. Linking words. As linking words são conjunções, conjunctions, que funcionam como conectivos nas frases. Assim, elas desempenham o papel de conectar ideias, unindo termos ou mesmo orações. Por esse motivo, são elementos essenciais da comunicação, postos que colaboram com a coesão e coerência textuais. As linking words podem expressar ideias de continuação, conclusão, adição, oposição, comparação, explicação, etc. Lembre-se que as conjunções são palavras invariáveis, ou seja, não sofrem flexão de número, gênero ou grau. Tá? Então, não tem essa flexão toda aí, né? Classificação. Dependendo da função que desempenham, as conjunções em inglês são classificadas em Coordinating conjunctions, conjunções coordenativas, tem o objetivo de ligar palavras, orações e dependências que possuem a mesma classe gramatical. Geralmente, as aparecem no meio das frases, sendo que as mais utilizadas são Exemplos. Eu gosto do meu emprego do meu chefe. Eu iria à praia, mas está chovendo. Eu odeio comer água, pois é muito importante nos dias de hoje. Nós podemos comer uma salada ou uma sopa de legumes. Eu não gosto de cachorros, nem eu. Estava nevando muito, então eu comprei um casaco. O sapato é lindo, mas caro. No lugar do but aqui, eu poderia ter colocado um yet também, tá? Que ele iria significar um mas aí. Correlative conjunctions. Conjunções correlativas. Da mesma forma que as conjunções coordenativas, as correlativas também têm a função de ligar elementos que possuem a mesma função gramatical. A diferença entre elas é que as correlative conjunctions apresentem mais de uma palavra, sendo que as mais utilizadas são. As, as. Tão como. She is as beautiful as her sister. Ela é tão bonita como a irmã dela. Both, and. Tanto e. Both gazpacho e tortilha are very popular in Spain. Tanto gazpacho e tortilha são muito populares na Espanha. Gente, não tem esse D aqui não, tá? Tirei esse D aqui, tá errado. Not only, but also, não só, mas também. He is not only intelligent, but also beautiful. Ele não é só inteligente, mas também bonito. Either or, qualquer um, ou. You can travel either by plane or by train. Você pode viajar. Tanto de avião ou de trem, né? Neither nor, nenhum dos dois, nem. Vegans are neither meat nor eggs. Vegans não comem nem carne nem ovos. Whether or, se, ou. You need to decide whether you go to the party or to the cinema. Você precisa decidir se vai para a festa ou ao cinema. Subordinating conjunctions. Conjunções subordinativas. Ou seja, elas são diferentes das coordinating conjunctions que ligam frases independentes. Uma oração independente é aquela que já contém o sentido completo. Por exemplo, Note que sozinha, ela não possui sentido completo, né? Eu vou para a praia. Não está completo. E, portanto, necessita de outra oração para completá-la. Exemplo. Because it was cold, I took my coat. Porque estava frio, eu levei meu casado. Ok? Então, ele fez ali, né? A união. Ok? Veja abaixo as principais subordinating conjunctions. Então, tem aqui. Subordinating conjunctions. After. Após, depois. After dinner, I go to my house. Depois do jantar, vou para a minha casa. Before. Antes de, antes que. She went out before I had finished my cake. Ela saiu antes de eu terminar meu bolo. Once. Uma vez que, já que, desde que, assim que. Once I find somewhere to live, I'll send you my address. Assim que acharam lugar para morar, vou enviar-lhe meu endereço. Since. Já que. Visto que. Como. Desde que. I've known Victoria since she was 10. Eu conheço Vitória desde que ela tinha 10 anos. Otherwise. Senão. Caso contrário. Do contrário. De outra forma. I need to hurry. Otherwise I will be late. Eu tenho que me apressar. Caso contrário, vou me atrasar. Still. Contudo, todavia, apesar, no entanto, ainda assim. The weather was raining. Still, we managed to enjoy ourselves. O tempo estava chuvoso. Ainda assim, conseguimos nos divertir. Until. Till. Até. Até que. We walked until it got dark. Nós caminhamos até escurecer. Unless. A menos que. A não ser que. Salvo C. It will be there unless it rains. Eu estarei lá a menos que chova. When. Quando. We will go back. We will go when you're ready. Nós iremos quando estiver pronto. Where. Onde. Stay where you are. Fica onde está. While. Enquanto. I like to listen to music while I clean the house. Eu gosto de ouvir música enquanto limpo a casa. Whenever. Quando. Toda vez que. Sempre que. You can go whenever you want. Você pode ir quando quiser. If. C. We will go to the beach if the weather is good. Nós iremos à praia se o tempo estiver bom. Então aqui achei em toda a matéria. Apesar de ter uns errinhos ali né. Exercise. Reescreva na frase do exercício as conjunções de cada sentença. Então tá lá. I want bread and butter. Eu quero pão e manteiga. Então aqui onde que está o conectivo aqui. Vocês vão pegar o conectivo e escrever só o conectivo aqui. Gente esses pontos aqui vocês não fiquem muito preocupados com ele não tá. Porque o Google ele só aceita um ponto de um em um. Até cem. E não tem como colocar meio ponto para cada questão aí. Então o que vai acontecer. Eu vou somar todos os pontos aqui. E vou dividir por um valor aí para dar o valor que é. Que são as atividades complementares. São três pontos que valem atividades complementares. Tá bom. Então acho que aqui são vinte e um. Eu vou dividir por sete. Vai dar o valor. Tá. Aqui. He is thin but strong. Vocês vão pegar aqui também. Onde que está o conectivo. Escreva o conectivo aqui. Draw a rose or a sunflower. Então vocês vão pegar o conectivo e escrever aqui. My man and dad go hiking on Sundays. Coloca o conectivo aqui. Is it Monday or Tuesday? Coloquem aqui. It looks nice but old. Coloquem aqui. The tower is big and tall. Mesma coisa. Does Joe like fish or meat? Completem aqui. Tá bom. Só com conectivo. Number two. Relacione as frases corretamente. I need a pen. Qual delas aqui que se encaixaria com essa aqui? I need a pen but I don't have an umbrella. Eu tenho... Eu preciso de uma caneta, mas eu não tenho uma sombrinha. Or on the playground. Ou no playground. Ou melancia. Or watermelons. And a notebook. E um caderno. But she can't play the violin. Mas ela não toca violino. Então vocês vão pegar aqui, ó. Cada uma dessas escolhas. Só tem uma resposta pra cada uma, tá gente? Então, qual que completa essa frase aqui? Marquem aqui. Qual que completa essa frase aqui? Mary can play the piano. Completem aqui. Are they in the classroom? Completem aqui. It's raining outside. Escolham aqui. Do you like melons? Escolham aqui. Tá bom? Number three. Complete as frases com as conjunções. And, but, or, or, or. Né? Então, vai ser uma daquelas ali. I have a sandwich. Bottle of juice for lunch. Então, I have a sandwich. And a bottle of juice for lunch. I have a sandwich. But a bottle of juice for lunch. I have a sandwich. Or a bottle of juice for lunch. Então, vocês vão pegar uma dessas três aqui em cima, tá? Ó, uma dessas três aqui. Se ou não, tá gente? And, but, or. E vão completar aqui. Vão colocar aqui. Só a resposta, tá gente? Só a resposta aqui, ó. Por exemplo, se você achar que é and, coloca and aqui. Se achar que é but, coloca but. Se colocar or, é or. Só isso. Bem simples. Aqui é a mesma coisa. Aqui também é a mesma coisa, tá? Aqui também. Aqui também. E aqui também. Então, todos completar com and, com but ou com or. Number four. Complete as frases usando conjunções. Veja o exemplo. I am hungry plus I am thirsty. Eu estou com fome, eu estou sedento, com sede. Vocês pegam e completam então, ó. Com a conjunção, ó. I am hungry and thirsty. Eu estou com fome e com sede. Né? A pessoa está com fome. Eu estou com fome. Eu estou com sede. É mais fácil eu falar que eu estou com fome e sede. Aí não precisa repetir esse outro aqui, tá? Beleza? Ótimo. Então, vocês vão completar com o quê? Mas com o quê, professor? A mesma coisinha que a gente usou aqui, ó. O and, o but ou or, tá? Com só dois exercícios, né? Então, are they tall plus are they short? Então, vocês vão completar aqui. Escrevi a frase correta aqui. The lake is big, the lake is clean. Né? Então, vocês vão completar aqui também. Tá certo? Beleza? Gente, tem gente que fica perguntando. Professor, não entendo, não, não... Chegou aí, não está aparecendo para mim aqui que foi enviado, não sei o quê. Gente, é simples. Olha, o formulário foi feito o seguinte. Na hora que você clica aqui em enviar, se você não fez uma das questões, ele vai falar para você. Vai avisar você, ó. Tem alguma questão aí que você não fez. Tá? Porque elas são obrigatórias. Quando ela é obrigatória, ele pega e acusa que você não fez. Tá? Se isso não aconteceu, você clicou aqui, ó. Enviar. Apareceu ali, ó. Thank you. Lá no finalzinho, assim, ó. A mensagem. Thank you. É porque está tudo certinho, já foi enviado, já está aqui para mim. Tá certo? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo, né? Então, é o seguinte. A gente se vê, então, no próximo patch. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like ou compartilhar esse vídeo com os colegas. Ok? Bye! 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 Bye!